Oi gente! Hoje estou na Estação Central de Munique e em breve vou pegar o trem para ir em uma outra cidade mais pequena. E queria mostrar a vocês como funciona de pegar um trem, como comprar objetos. Porque acho que no Brasil não existem trens, ou quase não existem trens. Então vamos viajar juntos hoje. E antes de subir no trem precisamos de um bilhete. Então vamos comprar o bilhete no automático. Então aqui você compra o bilhete, faca, em alemão. E temos aqui um touch screen e tenho que olhar também... Sim, aqui precisamos de buy-and-ticket porque quero viajar em Baviera. E sim, aqui freizeit und accionen. Buy-and-ticket. 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 Hoje hoje? 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 E aqui é o bilhete, é para hoje, setembro, uma pessoa e custa 23 euros. Parece caro, mas é muito bom porque se pode viajar entre 9h até 3h da manhã em toda Baviera com esses trens, isso são trens regionais, também há outros trens que vão em toda Alemanha, mas aqui só é regional. E agora vou pegar o trem, acho que isso é o meu, e assim ainda tenho que escrever meu nome lá. E nós vemos no trem. Então, vamos subir no trem, tenho um bilhete, e não tem um lugar especial que pode escolher quando quer sentar, e também pode pegar bicicletas. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora estão no trem, no sol, muito calor hoje e sempre precisa de um billete antes de subir no trem porque dentro, quase nunca se pode comprar billetes e logo vai vir uma pessoa que vai controlar billetes e sim, agora pode relaxar e os trens aqui na Alemanha sempre são muito confortáveis e eu gosto muito de viajar em trem e aqui a estação central E aí Então vamos chegar agora, uma viagem de treino é muito fácil e com certeza vamos pegar o treino também quando está na Alemanha. E pela gente quer saber onde fui, eu fui para uma cidade que se chama Kempton no Algoi. É muito lindo, pequeno mas lindo, com uma catedral, igreja, muito grande, sim. E ainda vou mostrar essa praça porque também é muito lindo. Sim, isso é Kempton. Então, agora realmente tchau, tschüss e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!